Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Capital Business Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, vendas e pessoas maravilhosas. Eu sou o Rocha aqui do podcast, meu nome é Victor Minay e eu estou aqui com a Fernanda Solon. Olá, tudo bem pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o podcast Capital Business com o nosso amigo aqui, Victor Minaya falou, e Victor, hoje sensacional, eu estou aqui ansiosa para fazer as perguntas porque essa mulher é pera, é não Victor? É isso aí, e assim, para já dar uma introdução para vocês tentarem adivinhar aí, está na Thumb, né, nem adianta adivinhar, mas... Já, né, clicaram, já viram. Vamos lá, estou aqui com Ariane Palauro, formada em administração, corretora de imóveis e sócia diretora da Moninet Imóveis, sócia da Conecta Corretora e Up Cortinas, nove vezes premiada, eleita influencer do mercado imobiliário. Ela é empreendedora, palestrante e mentora brasiliense com mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário, com o propósito de dar sempre um atendimento humanizado, exclusivo, a cada cliente. Seja muito bem-vinda aí, Ariane Palauro, ao Capital Business Podcast. Muito obrigada pelo convite, Victor e Fernando, estou honrada estar aqui com vocês e poder dividir um pouco do meu trabalho, da minha história, da minha caminhada, eu tenho certeza que vai ser um papo incrível. Ah, com certeza. Muita coisa para aprender aqui. Prepara aí para rir um pouquinho também. Mas eu acho que o papo vai ser interessante porque assim, todo mundo pensa que corretor de imóveis é uma coisa às vezes difícil de ser, que tem poucas pessoas bem-sucedidas, mas a gente hoje está uma pessoa aqui que é mega bem-sucedida no negócio, para trazer um pouco dos desafios e também do que deve ser feito por esses corretores para que eles atinjam sucesso. Bom, Ariane, a gente se conheceu num podcast, Pensamento Imobiliário, que também vocês falam muito com corretores, a parte de vendas, enfim, trazem vários personagens fantásticos lá. Mas como é que você começou essa jornada assim no mercado imobiliário? O que que te chamou atenção para ser corretora de imóveis? Então, eu entrei no mercado imobiliário como gerente de locação, antes de uma imobiliária que era lá em Águas Claras, bem no iniciozinho, isso foi em 2008, eu entrei no mercado imobiliário. E hoje o meu sócio, ele foi meu cliente, eu atendi ele lá, ele queria alugar um imóvel e aí eu fiz o atendimento, acredito que eu fiz um excelente atendimento para ele. E aí quando eu saí da imobiliária, dessa imobiliária, dessa primeira imobiliária, eu mandei meu currículo para ele porque ele também era corretor de imóveis. E ele era gerente ou era diretor de uma imobiliária e eu mandei meu currículo, só que na época eu não tinha o Cresce. E ele me ligou e falou assim, Ariane, agradeço por ter enviado o currículo, mas você tem Cresce? Eu falei assim, não. Ele, ah, então você não tem interesse em tirar? Não. Eu falei assim, não. Aí ele, não, então tá bom. Ficou assim, eu comecei a trabalhar com eventos, trabalhava com formaturas e aí ele saiu dessa imobiliária e ele resolveu montar a imobiliária dele. O Bruno e o Leandro, na época, montaram a imobiliária e me convidaram para eu ser gerente do setor de locação dessa imobiliária. Isso foi em 2013. Só que quando ele me convidou, eu neguei o convite. Eu falei assim, Bruno, eu agradeço muito o convite, mas eu não quero trabalhar com locação nunca mais na minha vida. Aluguel não é de Deus. Quem trabalha com locação sabe do que eu estou falando. E aí eu fui lá e ele, não, vem aqui, toma um café com a gente, então dá uma ajuda aqui pra gente. Eu fui lá neste café e estou aí desde então. Mas vamos lá. Vamos contextualizar. E aí eu entrei como gerente de locação em 2013 e em 2015 eu engravidei do meu filho e em 2016 eu comecei a ter essa vontade de me tornar corretora. Mas essa vontade foi uma vontade muito errada, porque eu visualizava os ganhos e olhava a vida do corretor. Eu achava que era muito fácil, porque eu era gerente de locação e o setor de vendas era praticamente todo mundo junto. Então eu via corretor batendo sino, corretor trabalhando meio período. Eu falava assim, gente, é muito tranquilo trabalhar meio período, eu quero essa vida pra mim, né? Sabe? Eu falava assim, gente, essa vida é muito fácil. Então vou sair da gerência de locação e vou pra virar corretora. E nesse mesmo momento eu estava passando por uma modificação lá dentro da imobiliária que os meus próprios diretores me convidaram a me tornar corretora de imóveis. E aí eu, não, tudo bem. Fiquei com medo, porque quem trabalha de CLT sabe o quanto a gente valoriza as férias, o décimo terceiro, aquela garantia, algo seguro. Você se lançar para algo que você não tem certeza de quanto você vai ganhar é muito difícil. Só que eu tive esse passo de fé. Em agosto de 2016, eu virei corretora e demorei três meses pra fazer minha primeira venda. E aí, quando eu fiz minha primeira venda, que eu ganhei seis mil reais, eu falei, estou rica, milionária. É essa profissão que eu quero pra mim. Então foi dessa forma que eu entrei pra ser corretora de imóveis e começar o movimento. E não foi fácil pra você, eu acho que todo mundo imagina, como você falou, poxa, saí de CLT. Você falou que você teve um filho com 15, então em 2016 você estava com uma filha de um ano. Meu filho estava com três meses. Três meses. Olha isso. Três meses. Várias dificuldades. Muitas. Então, você visualiza que isso te fortaleceu, assim, ou de fato você foi porque tinha que ir, ou você tinha aquele sentimento, cara, eu gosto de fazer isso, acho que vai dar certo. Não. Eu entrei pra área de corretora pra ganhar dinheiro, como eu acredito que o grande mercado, né? Não vou ser hipócrita pra dizer, ai, meu sonho era ser corretora de imóveis. Mentira. Não era. Mas, quando eu iniciei na profissão de corretora, achando que seria muito fácil, né, todo mundo sempre tem essa impressão, e hoje muito mais, porque a nossa profissão ela ganhou um status, né, agora nós somos os melhores, luxuosos, todo mundo hoje anda de BMW, batom vermelho, as mulheres, né, todo mundo de terno vermelho e batom vermelho. Só que o trabalho não é esse. Então, quando eu iniciei como corretora, eu demorei três meses pra fazer minha primeira venda, e eu recebi seis mil reais pra mim, era uma grana maravilhosa. Só que eu não tinha constância de venda todos os meses, eu não conseguia vender todos os meses. E acaba que você vai se apertando. Frustrando. Só que eu sou uma pessoa muito competitiva. Muito competitiva. E eu sou competitiva comigo mesma. Porque eu falo, cara, se tem outra pessoa que consegue, eu também consigo. E aí, dentro desse movimento, no primeiro ano, eu patinei, só que eu era aquela corretora que falava mal de todo mundo, aquela tóxica. Por quê? Lá na imobiliária, antigamente, a minha imobiliária era muito familiar. Talvez alguns corretores vão, pode se identificar, né. Acaba que todo mundo vem o primo, vem o tio, vem o pai, vem a esposa, o marido. Então, assim, de fato, tinha esses privilégios, né, das pessoas que eram da família, obviamente, receber os leads, né, porque era dentro de casa. Só que, na época, eu condenava isso. Ah, fulano tá vendendo porque fulano é isso. Ah, muito fácil fulano vender porque é isso. E eu tinha algumas pessoas perto de mim que eram muito negativas. E aí que veio a minha primeira virada de chave, em 2018, quando eu decidi fazer o método CIS. Quando eu fiz o método CIS, eu entendi sobre autorresponsabilidade. Eu entendi que eu era responsável pelos meus resultados, que se eu vendia ou se eu não vendia, a responsabilidade era minha. Então, eu tive essa minha primeira mentalidade, foi meu primeiro investimento em curso presencial. Quando eu voltei, eu determinei que eu ficaria no pódio da imobiliária, que foi quando a imobiliária começou a estimular primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí, quando eu visualizei que tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, eu falei assim, cara, eu vou estar entre os melhores. E aí, nesse primeiro ano que eu fiz o método CIS, eu fiquei em terceiro lugar em vendas. Fiquei em terceiro lugar dentro da rede, dentro de Brasília, da Netmóveis, com mais de 200 corretores. E fiquei em primeiro lugar no setor de locação. Quando eu peguei o troféu e eu consegui materializar o meu trabalho através de um troféu, eu vi que era possível. Eu vi que, de fato, o mercado imobiliário é muito próspero, ele é muito abundante, desde que você esteja disposto a pagar o preço. E eu paguei o preço em 2018 para viver todo esse movimento. E aí, passando para a minha história, em 2019, eu engravidei da minha filha, segundo a gravidez, segundo a gestação. Você é mãe, sabe que mulher tem os hormônios aflorados. E aí, eu comecei a... E nesse ano de 2019, eu virei gerente de vendas na imobiliária. Só que aí, meu marido recebeu uma proposta para mudar de cidade. E a gente decidiu mudar de cidade, foi para Uberlândia. E aí, ele ia trabalhar no ramo de investimento. Vendemos a nossa empresa de cortinas que a gente tinha aqui. Eu saí da imobiliária e a gente foi recomeçar a nossa vida lá em Uberlândia. Eu sempre falo nas minhas palestras que eu falei assim, gente, eu fui lá para ter vida boa, para ser dondoca, parar de trabalhar. Ser mãe, eu queria ser mãe, eu queria viver a profissão de mãe. Só que foi uma frustração a nossa saída para lá, que a gente perdeu tudo. Era um golpe financeiro que a gente recebeu, uma pirâmide financeira. E a gente perdeu tudo que a gente tinha. Tudo. Eu falo assim que a gente realmente chegou no fundo do poço. E aí, a gente de ficar sem energia em casa, com carro com busca e apreensão. Isso em 2019. Tive um parto prematuro. Tive que pagar meu parto, porque minha filha quase não sobreviveu. Enfim, a gente viveu o nosso deserto. Em Uberlândia, nesse marco da nossa vida. E eu falo que eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Porque aquilo que eu vivi me tornou uma pessoa muito forte. Então, eu vivi seis meses, assim, bem difíceis. E aí, mais uma vez, o que foi o meu cliente, o Bruno, o meu diretor, ele ficou sabendo o que tinha acontecido comigo e me ligou lá em Uberlândia falando Ariane, volta para Brasília, recomeça a sua vida aqui. Eu vou assinar a sua carteira, vou pagar 1.200 reais na sua carteira. E você retorna, mora na casa da sua mãe, recomeça a sua vida. E vem construir o seu trabalho. Você sabe trabalhar, você conhece no mercado imobiliário. Eu não tenho dúvidas que você vai conseguir sair do lugar que você está. E, mais uma vez, eu não consegui vivenciar a minha maternidade. Eu voltei a trabalhar. Minha filha estava com dois meses e meio. Olha. E eu recomecei. Recomecei. E eu sempre me emociono com a minha história, porque... É muito forte. Eu sou muito grata. Eu sei as dores que eu vivi. Passei por depressão, por crise de ansiedade. E retornar para o mercado falida, quebrada, com dois filhos pequenos, sem saber o que será da vida. E logo depois, mais ou menos com 20 dias, veio a pandemia. Nossa Senhora. Vivemos a pandemia. A gente acaba... Acho que a gente esquece desse marco. Vivemos a pandemia, onde todas as pessoas trancadas, ninguém sabe se sairia vivo desse movimento. Então, eu recomecei o mercado com muitas dores, né? Com muitos desertos. Só que eu não tinha outra opção a não fazer dar certo. E eu fiz dar certo. Que legal. E foi aí que eu comecei o meu movimento novamente no mercado imobiliário. Então, eu falo que eu tenho dois marcos. Antes 2020 e após 2020. Eu posso dizer que a Ariane Palauro, que vocês estão falando hoje, de fato, ela cresceu no momento de dor, no momento de 2020. Que fé. Arrepiei. Também estou arrepiada aqui. 2020 foi a minha virada, a minha segunda virada de chave, de recomeço, de não ter plano B. Talvez muitos corretores que estão escutando a gente. E eu sei que eu inspiro muitos corretores por conta da minha história. Eu tenho muito orgulho dela. Às vezes eu falo, gente, será que é cansativo falar da minha história? Só que muita gente... E eu vejo que cada vez mais eu atraio mais a Ariane de 2020. Eu tenho muitas Arianes que trabalham comigo hoje. Falidas, desacreditadas, com depressão. Que as pessoas não acreditam nelas. E eu estava vindo para cá e me perguntando, Deus, por que você me coloca só com pessoas que estão em dificuldades financeiras? E eu sei que é meu propósito. Porque se eu passei tudo aquilo que eu passei, foi que é para poder ajudar e inspirar pessoas para dizer, sim, o nosso mercado é possível. O nosso mercado, ele salva vidas, ele transforma vidas. Porque vendas cura tudo. Venda cura tudo. Então, é dessa forma que eu trabalho, a minha fala. E hoje eu inspiro pessoas por conta do movimento. Show de bola. Parabéns por essa jornada mesmo. Eu estou me segurando para não chorar, porque se eu começar a chorar, eu não vou parar. É, eu sei bem como é que eu estou me segurando assim. Eu não vou parar, cara. Porque a gente, no nosso dia a dia, né? A gente vivencia muitas histórias, assim, de dores. E as pessoas desistindo. A gente também trabalha na parte comercial, em outro segmento, né? Então, isso que você falou, com certeza, vai ser, assim, fenomenal para muitas. E hoje, com certeza, né? A sua palestra. A sua mentoria, você ajuda muitas pessoas. Com certeza. Eu queria pegar um gancho na sua fala, que você trouxe até ali em relação à pandemia e tudo mais. A gente tem uma fala muito conhecida quando você trabalha com comercial e com vendas, que é, assim, crise. O mercado está em crise, as coisas estão difíceis, ou é economia, ou é política, ou é, né, pandemia, enfim. Para você, assim, na sua percepção, existe crise no mercado imobiliário? Ou você acha que é mais uma fala que as pessoas, às vezes, não é, nem usam de desculpa, mas se defendem atrás dela para criarem uma situação? O que você acha? Eu acredito muito que o mercado imobiliário, ele é cíclico, né? Claro, tem momentos de boom e tem os momentos do normal, né? A crise, ela é individual. A crise, ela é pessoal. Quando você não acredita em si próprio, quando você não estuda, quando você não entende do movimento, quando você não é intencional, quando você não se movimenta, de fato, você entra em crise. Então, eu não acredito numa crise. Eu acredito que, de fato, existem momentos que a gente vende mais e os momentos que a gente vende menos. Só que eu acredito em vendas recorrentes, em vender todos os meses, porque eu coloquei isso como meta para mim, a partir do momento que eu coloquei como meta, eu vou vender todos os meses, eu vou angariar clientes todos os meses, tudo parte de uma decisão, né? Para tudo na vida da gente. A gente precisa decidir. E depois que a gente decide, a gente coloca para a ação. Então, eu acredito que a crise, ela é individual. A crise é pessoal. Eu não acredito no mercado de crises. Eu acredito no mercado de que o corretor está em crise, ele não está pronto. E ele acaba entrando num flow, num movimento do negativo. Só que quando você tira a sua ótica, a sua lupa daquele lugar negativo, e fala, cara, eu vou olhar para o positivo e eu vou fazer dar certo, tudo muda. É o que eu acredito. Bem, eu queria fazer... Você falou em relação à parte de mudança, saiu de um cenário, teve filho, mas antes disso, um pouquinho antes, você acha que a sua formação como administradora... Olha aí, spoiler aí, que foi dado, é esse aqui agora, viu, gente? Como administradora, ou a sua formação, alguma vivência que você teve em venda, construiu esse pilar que você é hoje, te deu ali algum direcionamento, ou foi algo construído ao longo da sua trajetória? Então, como a gente passou o brief antes, eu falei que eu responderia dessa forma. Gente, eu fiz o curso de administração porque era a faculdade mais barata. Qualquer pessoa... Gente, me perdoe, mas qualquer pessoa conclui um curso de administração. O meu sonho era fazer psicologia, não tinha como pagar, não tinha recursos para isso. Então, eu falei assim, vou fazer administração, que é o curso mais amplo. Acaba que a gente vai pincelando em várias áreas. Tive várias dificuldades com a matemática financeira. Eu não sou dos números. Ok, já sei disso. Não é o meu talento. Então, assim, não consigo atrelar o meu trabalho à minha formação. Sou formada, sou grata aos meus professores, tenho professores que me seguem, mas não consigo atrelar porque é muito genérico. Nós não somos especialistas em nada. Então, o que eu devo muito do meu olhar, do meu trabalho de estratégia, de atendimento ao cliente, foi a experiência que eu tive. Para quem não sabe, eu trabalhei em banca de feira por mais de cinco anos vendendo sapatilha. Foi o que eu fiz para pagar a minha faculdade. Eu paguei a minha faculdade vendendo sapatilha na Feira da Lua, na BSB Mix, que tem aqui em Brasília, calção de sapato no pé do cliente. E nesse movimento, eu comecei a entender o que encantava o cliente. Como que era a forma de posicionamento que eu teria que ter com esse cliente para ele não se sentir sendo pressionado, invadido ou que ele está lá e eu só quero empurrar algo para ele. Foi nesse movimento que eu comecei a construir a futura, Ariane. Então, foi através de ir trabalhando na feira, de dar valor ao meu movimento, porque eu ganhava R$50 por dia, R$100 no final de semana. Foi através desse movimento que eu acredito que eu trouxe bagagem para o meu trabalho de corretora. Que fera. E até, assim, a gente às vezes monta um roteiro, mas eu fico querendo extrair sempre alguns hacks, assim, algumas coisas, né, para de fato ajudar as pessoas. Nesse mundo das vendas, eu acredito muito na venda pelo relacionamento. Com certeza. Pelas conexões que você faz, às vezes estratégicas, enfim. Você, como corretora de imóveis, assim, na profissão? Como que você desenvolve essas conexões? Como que você angaria novas conexões, enfim, para que você possa chegar a novos clientes? Como que funciona hoje para você esse mercado? Assim, quais, né, como que é a sua estratégia em relação a isso? É, hoje, a grande maioria dos corretores que me seguem, hoje eu fiz até uma enquete para saber se é corretor, se é cliente, a maioria das pessoas hoje que me seguem são corretoras de imóveis. E a grande maioria, acredita que o meu boom, né, porque eu sou boa através do digital, mas a minha fala é o seguinte, se vocês acham que eu sou boa no digital porque não sabem o quanto eu sou boa no offline, o meu trabalho, ele foi construído primeiramente no offline, no PAP, na abordagem, é falar com pessoas que trabalham em portaria, no comércio, ligar para as minhas listas de contato do meu celular e fazer essa abordagem. teve um movimento que eu criei com o meu marido quando a gente retornou e eu sempre fiz, será que eu posso contar, né, mas enfim, no resumo da obra eu falei, amor, o que que acontece? Porteiro, não gosta de corretor de imóveis, não gosta, gente, vamos ser sinceros, não gosta. O que que eu fiz, amor? Você vai se passar por cliente, você vai no bairro do Noroeste e você vai falar que você é um cliente que você quer comprar um imóvel e você quer o contato do proprietário. Nesse movimento, ele me trouxe uma lista de 16 contatos. E eu fiz a ligação um por um, vendendo meu trabalho, fazendo ofertando, né, para ajudar a trabalhar a venda dos imóveis e foi aí que eu comecei a fazer a minha construção. Eu sou muito intencional, sou muito estratégica, porque eu entendo que quanto mais pessoas eu converso, quanto mais pessoas sabem que eu sou corretora de imóveis, maior é meu leque. Então, as conexões foi o quê? Eu comecei a pedir para as minhas amigas me venderem, eu comecei a falar com a minha mãe-mã e divulga no grupo do seu trabalho que eu sou corretora de imóveis, com portarias, com donos de salão de beleza. Então, eu construí esse movimento, porque movimento gera movimento. Então, eu comecei a vender, a me vender e também eu tinha muito claro, na época eu tinha 880 seguidores do meu Instagram. Eu falei assim, gente, dessas 880 pessoas, se pelo menos 10 pessoas saberem que eu sou corretora de imóveis, tiverem claro na cabeça delas que eu sou corretora de imóveis, se alguém pensar em comprar ou vender, elas vão lembrar de mim. E foi assim que eu comecei a fazer a construção. Eu comecei a mandar mensagem para amigo de amigo, para amigo, olha, eu sou corretora de imóveis, se você estiver pensando em conhecer alguém, olha, se você me indicar alguém, eu te remunero. então eu comecei a construir essa cadeia de relacionamento, sendo intencional, porque eu sei que quanto mais pessoas me conhecessem, mais eu seria lembrada e mais negócios trariam para mim. Então eu comecei a montar essa estratégia de conexões de pessoas que estão no meu bairro, na minha quadra. Ontem eu compartilhei no grupo da imobiliária que eu fui mandar fazer minhas vitaminas e aí quem me atendeu o dono foi o dono da loja. E aí ele se falou assim, ah, sou fulano, sou dono, vou te atender aqui. Ah, você é o proprietário? Aí ele perguntou qual que é o seu nome? Marcando, aí eu falei assim, eu sou a Ariane Palauro, a melhor corretora de imóveis de Brasília. Aí ele deu uma risinha, você pode fazer um favor? Você pode me seguir no Instagram? Eu sou assim, me segue no Instagram? Aí ele parou, falou assim, não, é sério. Aí eu falei assim, anota aí, Ariane Palauro, ele foi e seguiu, eu vi que ele começou a me seguir. Aí ele, ah, daqui um ano eu tô pensando em comprar o imóvel lá na quadra 500 e isso dói. Você veio vendo? Vendo sim. E aí eu, aí eu nem ia mandar fazer a minha receita, aí eu fui, passei e mandei pra ele. Aí ele, ó, vou conseguir um desconto pra você, maravilha. Então eu vou ser sua cliente, mas você também vai ter que ser meu cliente. Então a partir de agora você tem corretora. E aí ele, ah, você vende imóvel no Norói? Aí começou o relacionamento. E aí eu dei um print e mandei pros corretores dizer, gente, o cliente, ele tá em todos os lugares. Ele tá na farmácia, ele tá na padaria, nós só precisamos abrir a nossa boca. E hoje as pessoas têm dificuldade de abrir a boca, de achar que as pessoas não querem algo. Às vezes tem vergonha, né? Tem vergonha. O corretor de imóveis, ele não pode ter vergonha. Ele só precisa abrir a boca dele e levantar a bunda da cadeira e ir pra rua. Show. E também, além de dizer, é valorizar, né, a profissão, valorizar ali você como profissional. Acho que isso também é muito forte. Igual você falou, eu sou a melhor. Eu sou a melhor. Isso. Porque tem pessoas que pedem, né? É, eu falo o seguinte, eu não gosto de ficar me vendendo. Você nunca vai ver no meu Instagram, em qualquer lugar, deixa eu ser uma como que eu sou a melhor. Ah, porque eu sou a melhor. Eu não faço isso. Porque quem tem que dizer que eu sou a melhor são os meus clientes, são os meus corretores, são os meus alunos. Eles me validam. O feedback deles me validam. Mas enquanto eu estou com o meu cliente pra poder fazer um quebra de gelo, eu falo, olha, eu sou a melhor corretora de imóveis. Uma forma de sorriso, de leveza, pra poder quebrar o gelo. E eu vou conforme vai a música. Fala aí quebra de gelo, você tem algum processo de venda, alguma rotina, planejamento diário que você tenha? Isso você identificou que te trouxe um sucesso dentro da sua atuação? Eu falo muito do meu início porque hoje eu não posso comparar hoje o meu trabalho com o meu trabalho de 2020, né? Hoje, de fato, eu já consegui uma autoridade. Hoje eu não preciso seguir muitas coisas porque hoje o lead, ele cai no meu colo. Hoje o cliente, ele pede pra eu vender o imóvel dele. O cliente pede pra comprar imóvel comigo, né? Mas na minha construção, porque eu sempre preciso falar do meu início, porque olhar pra mim hoje é muito fácil. Só que ninguém consegue enxergar o meu trabalho. O meu processo, antes, em 2020, era chegar na imobiliária, ser a primeira a chegar, porque eu ficava pedindo adeus pro corretor chegar atrasado, porque lá era plantão e tinha um bicão. Então eu só pegava no máximo dois plantões por semana e eu queria pegar plantão todos os dias. E a maioria dos corretores chegavam atrasados. E aí eu comecei a perceber isso. E lá a gente tem uma regra, se o corretor chegar nove e um, ele perdeu o plantão. Então eu chegava oito e vinte e nove e ficava lá começando a orar a Deus, Deus, o marido chega atrasado pra eu poder pegar o plantão dele. E eu fazia isso. O meu apelido era Fominha de Plantão. Então eu era Fominha de Plantão porque eu não tinha plano B, eu só tinha um plano e eu tinha que ser a melhor. Então eu chegava lá, pegava plantão todos os dias e todas as vezes que eu estava lá, qual que é o meu movimento? É estudar o mercado, saber os produtos que entraram na prateleira, saber o que os outros corretores estão trabalhando e neste movimento eu fazia estudo, calculava a média de metro quadrado, eu entendia o que estava entrando, o que os clientes estavam procurando tanto pra poder comprar. Então era um estudo. E aí no tempo inverso do meu plantão eu ia pra rua angariar, conversar com o porteiro, entender o que tinha de oferta. Então todos os dias praticamente eu tinha na minha lista, eu preciso falar com uma pessoa nova todos os dias. Eu precisava falar com uma pessoa nova todos os dias porque eu sabia que quanto mais eu girasse meu movimento mais perto do meu sim eu estava. Porque quanto mais não a gente recebe, mais perto do sim a gente está. Só que no início, obviamente como todos os corretores, eu tinha muito medo de falar com clientes, de receber nãos, só que eu falei assim, gente, se eu não me posicionar, se eu não ir atrás, ninguém vai fazer isso por mim. Então eu tinha esse movimento de todos os dias falar com alguma pessoa diferente. Então todas as vezes que eu atendi um cliente eu fazia uma abordagem pra ele poder se fidelizar a mim. Eu tinha uma frase que eu sempre falava, gostou do imóvel? Ah, não gostou? Ah, não, então deixa eu te falar. Eu trabalho com o mercado inteiro. Sabe todos esses imóveis que você vê? Eu trabalho com todos os produtos. Isso é uma pílula, tá gente? Você anota essa estratégia. Então eu já entendi o perfil do imóvel que você procura, eu já sei o que você gostaria e eu quero otimizar o seu tempo. Então vamos fazer o seguinte, qualquer imóvel que você vê, me manda o link porque eu entro em contato com o corretor parceiro, eu faço a parceria, eu verifico se a documentação está apta pra você poder comprar, eu sei que você precisa fazer financiamento, eu sei que você precisa utilizar de FGTS, então eu vou otimizar o seu tempo. Então você me manda que eu vou montar a sua agenda de visita, eu vou ser, por isso que eu falo o trabalho personalizado, eu vou personalizar o seu atendimento pra otimizar o seu tempo. Porque qual que é a maior dor das pessoas hoje? Tempo. Tempo é dinheiro. Perfeito. Tempo é algo que não volta. Imagina você, Vitor, procurando imóvel pra comprar, olha lá, 30 links, sendo que desses 30 links você vai ligar pros 30 corretores que não vão te atender, sendo que desses 30 links, 20 já foram vendidos. Aí você liga pro corretor, ah, foi vendido, mas eu tenho outro, porque muitos corretores anunciam o imóvel só pra captar o lead do cliente, mas o imóvel já tá vendido. E aí o cliente tem que passar por esse estresse. E se eu te trago, eu sei o que você procura, eu sei o que você tá querendo comprar, e eu já falo, Vitor, eu montei sua agenda dos imóveis que você me disse, do perfil que você procura, tal dia a gente vai fazer as visitas, o seu horário são esses, o endereço é esse, vamos lá. Você só vai lá no endereço que eu tô te mandando. Quando não, eu te busco no seu trabalho e vou com você no seu... Te levo no meu carro. Gente, olha... um trabalho desse. Personalizado. Personalizado, humanizado, como você falou. Exatamente, é isso. Então, eu ia na dor do cliente. E eu falava assim, eu te atendo em qualquer imóvel, qualquer link me manda que eu vou verificar tudo se esse imóvel tá apto, se ele é vista livre, como você me pediu, se ele é nascente, porque a maioria dos corretores falam que o imóvel é nascente, mas ele é poente, só pra te levar lá pra poder te mostrar. Olha só, pra tentar vender, mas não é isso que você quer. Entendeu? Então, quando a gente vai na dor do cliente, a gente consegue fidelizar esse cliente. Então, era esse movimento que eu construí no meu trabalho. Adorei. Legal. Eu vejo que, assim, que nem você falou, a corretagem de imóveis se tornou meio que um status, né? Isso. Cara, hoje, se eu curto um vídeo mostrando apartamento ou casa, parece que o meu Instagram inteiro vira. De corretor. De corretor. Como assim, gente? Brotou o corretor de imóveis aqui. Mas, a gente, o que que eu percebo, assim, quando eu já, quando eu tive conversas, assim, com algum, né? Todos eles querem já chegar na fama, no super imóvel pra ganhar uma porcentagem grande, ou imóvel de luxo, e lá, lá, lá. E, muitas vezes, não é assim que acontece, né? Do nada, vai surgir um cliente com imóvel de 10 milhões pra você vender, enfim. Você vai angariando, você vai construindo, né? Mas, eu até cheguei a ver algumas notícias, assim, de corretor que, sei lá, alugava imóvel, né? Durante um período de tempo, às vezes, nem pagava o imóvel direito, né? Pra fazer vídeo, pra fazer uma série de coisas, assim, enfim. de estratégia, você já comentou algumas coisas com a gente, assim, mas em relação agora a mídias sociais, o que que você vê que é tendência no mercado, o que que dá certo, o que que não dá, assim, dá uma palhinha, assim, pra gente entender. pra ajudar. Então, eu digo que o corretor, né, que entra nessa profissão hoje, que vê esses vídeos impactantes, eu falo aqueles vídeos de Augusto Braga, né? Aquela música que a gente já sabe que é sempre a dele. E são legais os vídeos. Maravilhosos. Ele é referência, ainda mais no alto padrão. Já fui, já fiz a mentoria dele. Hoje, todo mundo entra nesse movimento de, ah, eu vou ser corretor de imóveis, vou gravar vídeo de impacto, vou pegar o terno aí do Vitor, que tá um arraso, vou colocar o Vitor, calça curta, sapato sem meia, e vou gravar os vídeos, os padrões que todos os corretores gravam, né? E eu falo que, que é um erro, achar que gravarem vídeos apenas de impacto vai fazer você vender. O que vai fazer você vender vai ser você no offline. O Instagram nada mais é um lugar pra você criar um nome, você criar uma relevância, você aparecer. É como uma Globo, né? Hoje a gente tem a Globo na palma da mão. Eu falo Globo porque antigamente era a emissora mais famosa e mais relevante, mais cara pra você aparecer. Hoje você tá com o celular na palma da sua mão, hoje você é a sua própria Globo. Só que como a Globo, que anunciava várias marcas, se no offline você não faz um atendimento superior àquilo que você entrega, você vira um corretor fake news. Você só vira um corretorzinho de vídeo de impacto no Instagram. Porque o que vai fazer você converter o seu cliente é aquilo que você entrega no presencial. Porque nada mais é. A gente tem os vídeos, isso é muito importante. Hoje eu ensino o mercado a se posicionar através do Instagram. Hoje a nossa imobiliária, a gente praticamente, 50% das vendas de 2023 vieram através do Instagram. Olha que forte. Então a gente teve um resultado absurdo porque hoje a gente ensina o corretor a se posicionar nas redes sociais, a trazer conteúdo, a poder colocar os seus imóveis. Porque o cliente, ele tá no banheiro, o cliente, ele tá na sala, o cliente tá no trabalho, a gente tá aqui, a gente tá nas mídias sociais. Hoje você entra dentro da sua casa, da casa do cliente, sem pedir licença. Hoje eu entro no seu Instagram sem pedir licença. Se você procurar qualquer palavra sobre, no Google, corretor imóveis, acabou a sua vida. Você só vai ver corretores de imóveis. Então a gente entra sem pedir licença. Mas a partir do momento que você clica e você agenda uma visita, aí sim é uma construção. Aí sim nós vamos ver se de fato, Vitor, você é bom naquilo que você fala. Ou se você, mais uma vez, é a corretora do batom vermelho e do terno vermelho. Ou o corretor da calça curta. É isso, minha gente. O corretor da calça curta. Ah, isso foi maravilhoso. Porque assim, hoje é muito fácil você alugar um carro, você alugar uma casa, você alugar uma boa roupa, você se construir. Mas não vai adiantar. Porque a máscara cai. Então você faz uma captação de um lead de um cliente de 10 milhões. Esse cliente de 10 milhões, os valores dele são outros. O que ele valoriza? Qual que é a linguagem dele? O que que pra ele é importante? Se você não sabe, você só perdeu dinheiro. Você só queimou o cartucho. Porque você não vai se conectar com esse cliente. Por isso que eu digo quão importante é estudar sobre pessoas, sobre comportamento humano. A gente precisa entender se o cliente ele é analítico, se o cliente ele é emocional. Qual é o cliente que você tá atendendo? Você precisa saber. Porque a partir do momento que você faz a leitura do seu cliente, é aí que você faz a sua comunicação assertiva pra ele. Perfeito. É isso mesmo. Legal. Eu até ia comentar sobre isso. Não, só fazer um comentário de tudo isso. É que é muito bom. É muito legal isso. Você falou muitas coisas interessantes, mas eu peguei uma lição grande é o que? É ser de verdade, né? Ser de verdade. Porque não dá pra ser de mentira. Não dá. Eu recebo que eu fico muito feliz e assustada ao mesmo tempo. Quando as pessoas me encontram, eu falo assim, nossa, Ari, você é de verdade. E isso eu escuto dos meus clientes. E eu escuto dos corretores. Nossa, você é de verdade. Nossa, o que você é nas redes sociais, você é no presencial. Eu falo assim, cara, eu não tô aqui pra construir uma imagem, um personagem. Eu tô aqui pra ser eu. Se não for pra ser eu, eu não quero estar. Por quê? Quando eu entrei no digital, eu tentei moldar uma Ariane porque eu queria ser séria. Eu queria ser aquela mulher do carão, aquela coisa séria. E eu falava assim, gente, eu não consigo ser... Eu olhava esse cara, não sou eu. Eu sou uma pessoa leve. Eu sou uma pessoa brincalhona. Eu sou uma pessoa que... que vou chorar se eu estiver emocionada, que eu vou rir. Eu gosto de ser de verdade. Eu acredito que é através dessa Ariane que as pessoas vão se conectar comigo. Eu não vou conseguir falar com todas as pessoas. nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, a partir do momento que a gente entende isso, cara, eu vou ser de verdade. Eu vou falar do meu jeito. Eu vou sorrir do jeito que eu quero. Vou aparecer de pijama nas minhas redes sociais porque é dessa forma que eu construí a minha audiência. Se as pessoas estão lá, elas estão lá por conta da minha essência. Então, e eu hoje, eu vindo pra cá, eu escutei de uma menina no salão. Ela falou o seguinte, nossa, eu preciso entrar nas redes sociais, mas eu não consigo gravar um vídeo. Eu não consigo. Ai, Ariane, eu não consigo. Por quê? Sabe por que você não consegue? Porque você tem medo de críticas. Porque você tem medo de julgamentos. É verdade. Deixa eu te falar, você vai errar. O seu primeiro vídeo vai ficar uma merda. Porque o meu, até hoje, eu gravo 50 vezes pra poder sair um bom. E é normal. Normal. Então, faça, comece, porque eu te falo, se você gravar um vídeo hoje, se você for constante, gravar um vídeo todos os dias, daqui 30 dias, você vai gravar, você vai achar muito mais fácil e você vai olhar pro seu primeiro vídeo e vai falar assim, meu Deus, essa pessoa que sou eu, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa acreditar que é um trabalho que dá certo, que é um trabalho muito, não é que é rentável através do Instagram, mas é um trabalho que você consegue se comunicar com 10 mil pessoas no dia. Aonde que você consegue ligar pra 10 mil pessoas hoje? Aonde que eu vou postar um vídeo e vai alcançar 100 mil pessoas, como que você vai fazer 100 mil pessoas conhecer o seu trabalho? Como? Não tem como. Não tem como. Aí a rede social te proporciona isso. A rede social te proporciona isso. Então, dê o primeiro passo, se lance, se joga e para de achar que as pessoas têm que te aprovar de alguma coisa. Ninguém tem que te aprovar em nada. Só faça. Só continua que o negócio dá certo. Verdade. E assim, cada um tem o seu melhor, né? Cada um se eu ficar olhando pra Ariane ali e falar nossa, ela fala tão bem, ela se veste tão bem, ela é tão bonita, o cabelo dela tá desse jeito. Muitas vezes o que eu tenho que o proporciono de melhor é outra coisa. Investir nessa parte faz com que você também se sobressaia e tenha sucesso. É um processo, Fernanda. Tudo na vida da gente é um processo. Ninguém começa bom. Um atleta que ganha uma medalha de ouro, ele não começou ganhando medalha de ouro. Ele começou nos pequenos passos, né? E a gente precisa respeitar esses pequenos passos. Eu sempre falo, gente, vai lá no meu feed, rola pros primeiros vídeos. Eu falo que eu sou uma pessoa melhorada, entendeu? A gente melhora o cabelo, a gente faz uma plástica no nariz, entendeu? A gente vai lá e compra umas roupas melhores, a gente começa, conforme você vai vivendo o processo, você vai melhorando, né? É tudo um passinho de cada vez, um por cento melhor, até você alcançar aquilo que você quer alcançar. As pessoas olham pra mim e acham que eu cheguei no meu auge, eu não cheguei no meu auge, eu tô longe de onde eu quero chegar, tô muito longe. Só que eu sei que eu tô no processo, eu estou melhor do que ontem, né? Aquele processo, estou melhor do que ontem, estarei pior do que amanhã, só que é um processo. Então, eu não comecei assim, eu não comecei com o melhor celular, eu não comecei com a melhor roupa, eu comecei com o que eu tinha, né? Com os recursos que eu tinha, foi o que eu comecei. E no processo eu fui melhorando. Muito bom. E não parou, né? Jamais. Dependente das dores, como você falou. Eu sou imparável. Eu falo que, com a graça de Deus, enquanto Deus me abençoar, enquanto eu estiver colocando a mão a minha filha, vai, ninguém me para. Ninguém me para. Eu sou obstinada, sou inconformada. Eu sou inconformada. Quando eu vejo que o corretor não tá vendendo, não tá acontecendo, eu falo, cara, você tem que ser inconformado. Porque foi a ser inconformada que me tirou do lugar que eu estava. Muitos perguntam ali, qual que foi a sua virada de chave? Qual foi o gatilho que você teve pra você performar, começar? Falei assim, gente, os meus boletos. Os meus boletos foi o que batia na... Bora. na minha escola. Vamos embora. E também saber o meu porquê. Por quê? Tá, tudo bem você tá com o boleto pra pagar, mas por que você quer reagir? Por que você quer sobreviver? Poxa, eu sou mãe, tenho dois filhos. O meu sonho da minha vida era de proporcionar pros meus filhos era colocar eles numa escola particular. Eu não tinha plano de saúde. Entendeu? Eu olhava pra escola, eu falei pros meus filhos há duas semanas atrás, eu falei assim, filho, você estudar aqui é um sonho da mamãe. Aí ele, por que mamãe? Eu falei assim, porque eu sempre quis que você estudasse aqui. Filho, isso aqui é um... É algo que Deus proporcionou pra gente. Porque eu, por Deus, eu todos os dias olhava, passava na escola meus filhos vão estudar aqui. Meus filhos vão estudar aqui. Eu profetizava. Então aquilo era meu porquê. Eu vou trabalhar na chuva, no sol, todos os dias até eu ter meus filhos estudando nessa escola, até eu poder proporcionar um plano de saúde pros meus filhos. Então ninguém me para. Porque eu quero sempre dar o melhor pros meus filhos. Não é sobre ter recursos financeiros, é sobre saber que eu sou capaz. É sobre saber que eu posso cair de novo, eu posso afundar novamente, eu posso novamente a gente cair. como todas as pessoas de sucesso, acontece. As pessoas ganham dinheiro, falem, ganham de novo, falem. Mas eu posso falir várias vezes. Mas eu vou levantar todas as vezes. Que eu sei trabalhar. E eu sei onde eu quero chegar e eu sei quem eu sou. Então, nada me para. Muito bom. E com isso tudo, com essa fala tão forte, aí eu vou fazer uma pergunta que dá para ver, né, gente? A pergunta vai ser meio boba, mas eu tenho que fazer. Porque é algo que está aí em algumas rodas de conversa. A pessoa nasce vendedora com o dom de ser vendedor? Ou ela aprende a ser vendedor com foco, objetivo? Isso, normalmente, isso é uma fala, né? Sim. Eu escutei isso hoje, Fernanda, que eu compartilhei com vocês que hoje a minha corretora chegou para mim muito triste. Ainda mais que ela está num momento, assim, de dor, né? Ela está no deserto dela, como eu estava no meu. E ela falou, assim, que a amiga dela mandou ela sair da profissão e procurar uma carteira assinada porque para ser vendedor tem que ter talento, tem que ter dom. E aí ela compartilhou isso comigo. Ela, não, Ariane, mas eu fiquei triste, mas olha, nada me para. Eu falei assim, exatamente. Porque venda são habilidades desenvolvidas, são treinos, você precisa treinar, você precisa estudar. Assim como eu falo, ser tímido não é doença. Tem todo mundo que fala, ah, mas eu não gravo porque eu sou tímida. Eu também sou tímida. Eu também sou tímida. Olha que coincidência. Só que tem uma diferença. Eu quero fazer acontecer e eu vou treinar até me tornar boa. Eu vou treinar, eu vou trabalhar essas habilidades. Então, para mim, óbvio, que tem algumas características de vendedor que acaba alavancando mais. Obviamente, eu falo que uma pessoa carismática, ela vende muito mais. Pessoa que tem carisma, sorriso no rosto, aquela pessoa viva, óbvio que ela vai se conectar muito mais com as pessoas. Só que a venda, ela é treino. Tem pessoas que não são carismáticas, não são simpáticas e vendem. São pessoas sérias, metódicas e elas vão vender porque elas têm técnica. Então, venda nada mais é que ter técnica. Qualquer pessoa pode vender desde que saiba que é uma profissão difícil, não é fácil, só que quanto mais você estuda, mais você paga o preço, você alcança. Então, venda para mim não é dom, não é talento, são habilidades treinadas, desenvolvidas. Gostei, eu também tenho essa fala. Mas é verdade, né? Então, assim, muita gente trabalha com vendas o dia inteiro e formando profissionais para a área de vendas, né? E, assim, muitos deles, cara, se esbarram na primeira dificuldade e já querem desistir, sabe? O que, de fato, traz dinheiro na área de vendas é ter performance. Sim, com certeza. É você aprender, treinar, treinar, estudar, enfim, que é o que te traz dinheiro. Mas vamos mudar aqui um shift aqui para outro lado. Eu queria entender o seu lado agora empreendedora, porque a gente está falando muito da profissão, que é interessante, mas hoje você é mentora, você é palestrante, você é uma série de coisas, sócia de vários lugares. Como é que você administra o teu tempo? Como que você faz as tuas 24 horas renderem para que você consiga, né, ser tudo isso aí? Meu amigo, até eu fico às vezes me perguntando como é que eu dou conta, juro, que eu também não sei, quando você começa a falar, Ariane, você é isso, 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 e você fala, você sou eu mesmo? Que horas que eu faço isso, gente? Mas hoje, assim, eu me adaptei a uma rotina, né, de fato, eu tenho muitos afazeres, eu fico à frente de muitas partes estratégicas, e eu sou muito mais à frente da parte de treinamentos da imobiliária. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz, apisarda, eu não contei essa parte da minha história, mas eu, através dos meus resultados, eu me tornei sócia da imobiliária, então não fui eu que fundei a Moni, né, eu me tornei sócia por conta dos meus resultados, né, então, mais uma vez, os meus resultados me validam, eu falo assim, que não adianta você parecer ser bom, não adianta você vender, ou simplesmente existir, né, eu falo que a gente precisa ter resultado, a gente precisa pagar o preço, mostrar que você é bom e ter resultado, né, então, através desse movimento, eu me tornei sócia da imobiliária, e eu, hoje eu acordo muito cedo, né, hoje, pra eu dar conta de tudo, eu acordo, normalmente, 5 e 15 da manhã, então, eu acordo 5 e 15 da manhã, porque eu vou contar minha rotina, a gente precisa entender o hábito aqui da pessoa, eu acordo 5 e 15 da manhã, faço minha atividade física, porque por muito tempo eu tomei remédio pra ansiedade, e aí eu transformei o remédio em atividade física, então, eu sou o meu maior projeto, eu tô até com o projeto Você, que a gente finaliza, eu e minha sócia, a gente finaliza ele em segunda-feira, que é o seguinte, eu sou o meu maior projeto, eu sou o meu CPF forte, meu CNPJ forte, não existe nenhuma árvore em pé sem a raiz muito forte, então, eu começo o meu dia com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu, né, então, eu me priorizo, pra mim, hoje a prioridade sou eu, então, eu faço minha atividade física, volto, comecei a construir meu hábito de leitura, leio, medito, oro, e aí eu entro pro game, e aí, normalmente, a dinâmica, hoje eu fico muito mais à frente de treinar os corretores, trazendo tudo que eu apliquei como corretora, que eu aplico pra mim, eu transbordo na vida da equipe, lá da imobiliária, então, eu fico mais à frente hoje da estratégia de marketing da imobiliária e dos treinamentos, como eu falei, eu tenho dois sócios maravilhosos, então, a gente se divide, eu tenho o Bruno, que é mais analítico, que é mais do número, e cuida da parte de locação, que a gente tem carteira de locação, e o Adriano, que ele é a minha metade, né, eu falo que eu tenho dois maridos, né, então, eu tenho três, que eu tenho em casa, e dois na imobiliária, e o Adriano, ele fica no background, gerindo confusões, alguns tipos de tratativas, de negociações, fica também na parte dos números, na parte mais da, da parte operacional, porque eu sou zero operacional, eu sou zero números, eu sou comercial, eu sou de ir pra rua, de panfletar com o corretor, de segurar na mão do corretor, de estar nas reuniões, de, eu sou a líder, por exemplo, eu lido dela pelo meu exemplo, então, a gente se divide, dessa forma lá na imobiliária, eu sou do comercial, eu sou da, bora galera, vamos, toca a cena, e faz reunião, e bagunça o negócio todo, temos quatro gerentes, maravilhosos lá na imobiliária, que, que hoje, são os nossos suportes também, então, a gente tem, maravilhosos gerentes lá na imobiliária, então, a gente se divide dessa forma, então, eu sou a parte do comercial, de colocar o game, de, startar o play, e eu tenho, os meus, meus retaguardas, que me dão todo o suporte para isso, e como eu tenho o meu suporte dentro da imobiliária, então, as palestras, quando eu vou, as coisas estão rodando na imobiliária, então, eu dou palestras, no ano passado, eu dei 14 palestras, duas mentorias, é, é, um projeto online, também, ensinando o corretor, através do digital, então, se eu tenho um suporte muito bom, muito pronto dentro da imobiliária, então, nesse movimento, eu consigo, ir, né, nessas várias áreas, e dentro de casa, graças a Deus, eu tenho o meu marido, que me ajuda muito, amor, te amo, obrigada, a minha mãe, que é maravilhosa, minha mãe dá todo o suporte para a gente, então, assim, eu não estou sozinha, eu não faço nada só, eu tenho muita gente envolvida comigo, nos projetos, a Laline, que é minha sócia no Conecta, me apoiando, me ajudando, toda na parte operacional também, fazendo as coisas rodar, então, eu não estou só, a Ariane, esse fenômeno, essa influência, ela não é uma influência sozinha, todas as pessoas que eu falei, são pessoas juntas comigo, que me ajudam, a me lançar, então, eu tenho uma rede de apoio, muito bacana. Você falou, em relação a sua atividade, você fica apenas em Brasília, assim, como é que você tem atuação nacional, internacional? como eu falei para vocês, eu gosto de trazer muito, essa palavra, corretou a nota, estratégia, 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 muda o jogo, eu sou uma pessoa que eu enxergo o mercado como um todo, eu não consigo me contentar, que eu tenho que vender só em Brasília, e dentro do movimento que eu construí, eu comecei a fazer muitos cursos fora, me conectar com corretores, nível nacional e nível internacional, e neste movimento de muito estudo, muito evento, estar nesses lugares, de entender o movimento do mercado imobiliário nacional, como eu falei, me conectei com muitas pessoas, e eu percebi que eu poderia vender em qualquer lugar, e essa virada de chave veio através de vendas que eu fiz em Portugal, em Braga, através de live com uma corretora de Portugal, quando eu entendi esse movimento, eu falei assim, gente, eu posso vender em qualquer lugar, e eu comecei a ser intencional, me conectar com vários corretores, vendi com corretores de Belo Horizonte, vendi no Rio de Janeiro, vendi em São Paulo, corretores em São Paulo, porque o nosso mercado, ele se comunica, e agora, mês que vem, eu estou indo para Gramado, para estudar o mercado de Gramado, e trazer produtos de Gramado para Brasília, porque a maioria das pessoas que compram fora, gente, Brasília, normalmente, 55% dos brasilienses, investem fora, investem em João Pessoa, investem em Gramado, investem em Portugal, e por que ele não está comprando comigo? Por que eu estou deixando 100% da minha comissão, com os corretores das outras cidades? Se o cliente sabe que eu sou um meio de fazer ele se conectar com a pessoa certa, nossa, se a Ariane me atende bem, se eu gosto do perfil da Ariane, ela vai me ajudar, e aí eu vou falar assim, Vitor, você vai comprar onde? Você vai comprar em João Pessoa, Vitor? A corretora X vai te atender lá em João Pessoa, ela vai estar lá te aguardando, e vai te apresentar os empreendimentos que você quer ser atendido. Bingo, 50% da corretora lá, 50% é meu. Entendeu? Então, assim, quando eu entendo que o dinheiro, ele está na mesa, basta eu ter a possibilidade de pegar ele ou te passar todinho, Fernanda, toma aqui. Não, eu quero 50%. Então, deste movimento, eu também trouxe o mercado de São Paulo para Brasília, estou vendendo estúdios em Brasília, já fiz algumas ofertas, então, assim, é o cliente entender que eu posso atendê-lo em qualquer lugar com as pessoas exatas. Muito bom. Então, quando a gente estuda deste movimento, entende, e você se conecta com as pessoas certas, você monta seu ecossistema de parceiros de sucesso, os melhores parceiros da MET, e todo mundo fica feliz. Muito bom. Sensacional, Eu estou, acabou, acabou, vai. É, porque a gente está falando de uma mesma estrutura comercial ali, né? Que as pessoas, a gente fala, é uma mesma linguagem, são produtos e formas de abordagem diferentes, mas para mim está sendo extraordinário. Algumas validações, assim, da sua fala, muito bom. É saber fazer o intercâmbio. É isso. Entendeu? É intercâmbio. Eu quero vender em Miami, eu quero vender em Orlando, então, se você é corretor em Miami, Orlando, que você me levar para aí, já fica a dica. Olha a parceria. Mas o mercado, ele é de parceria. Eu fico muito triste quando corretores, eles não são parceiros, quando ele quer a fatia do bolo, só quer o bolo para ele. entendeu? Por que não? É pensar no cliente. Porque a maioria das pessoas querem pensar no próprio bolso, mas a partir do momento que você pensa no seu cliente, na necessidade dele, prefiro ganhar 50%, ter agilidade na venda, atender o meu cliente. Por quê? O meu cliente vai ficar satisfeito. O meu cliente vai ficar satisfeito. O meu cliente vai ficar assim, nossa, a Ariane vendeu meu imóvel em tempo recopado. Mas não foi a Ariane, foi a Fernanda. Só que eu agilizei todo o movimento. O status fica para mim. Então, eu quero mais aqui o mercado venda, eu quero mais que dividir a metade da minha fatia, porque quem vai ficar bem na fita com o meu cliente sou eu. Perfeito. Então, o mercado, ele tem que ser de parceria. E a gente precisa valorizar os parceiros. Sensacional, Fernanda, por mim. Ah, eu queria perguntar várias coisas, mas a primeira coisa é que eu vou parar. Você vê, eu não parei de perguntar. Não, eu falo que eu sou a... Se eu começo a falar, eu falo, cara, a gente tem que ser no movimento. Tem que deixar com gostinho também, né? Não, mas foi uma conversa muito produtiva. Eu quero te agradecer em nome do Capital Business aqui a sua presença. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Mas assim, para finalizar, deixa as tuas redes sociais aí para que as pessoas possam te encontrar, enfim, ver um pouco do seu trabalho, te seguir. Vamos lá, eu sou ariane palaouro, arroba ariane palaouro no Instagram, no TikTok, porque eu entrei nesse TikTok também, que eu falei que eu ia dar certo também no TikTok. E no YouTube também, ariane palaouro. Hoje eu estou à frente dessas três mídias. São mídias que eu acredito. Já tive uma validação, vendi para o meu primeiro cliente que veio do YouTube há duas semanas atrás. E eu sou um bebê, tanto no TikTok quanto no YouTube, mas eu estou falando para vocês, olhando o olho de vocês dois. Eu darei muito certo nessas outras duas plataformas. E eu vou voltar aqui para contar as estratégias para vocês. e eu vou voltar. A gente mal perde por esperar. Com certeza. Muito obrigada novamente. E obrigado também por você dividir o seu conhecimento. Eu acho que isso também faz todo sentido. Não guardar algo tão importante que vai fazer a diferença do seu mercado. Você dividir isso com quem quer ser vendedor, com quem quer atuar nesse mercado, você está fortalecendo ainda mais. Então, muito bacana da sua parte. Eu tenho uma frase comigo que eu preciso ser árvore frutífera. Quanto mais eu abençoo, quanto mais eu ajudo, mais eu sou abençoada. Sim. Não pensando numa troca, né? Porque até esses dias eu estava conversando com uma amiga de Ariane e você não pode nem querer que o universo te devolva nada. Mas, enfim, eu quero ajudar pessoas porque no momento que eu mais precisei, eu fui ajudada. Então, é aquilo quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente transborda, nós estamos aprendendo, né? Então, quando a gente ensina, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, esse é o lema que eu carrego, é o que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de ajudar. Eu lembro quando eu comecei o movimento, só para finalizar, tá, gente? Quando eu comecei o movimento das redes sociais, eu falava aos quatro, gente, entra no Instagram, dá certo, olha só, peguei o vídeo. As pessoas não acreditavam. As pessoas não acreditaram em mim. As pessoas duvidaram do meu trabalho várias vezes. E aí, eu olhava para aquilo e falei assim, cara, eu vou fazer dar certo, eu vou mostrar que isso dá resultado. Então, assim, a gente precisa construir esse movimento, a gente precisa educar esse mercado. Infelizmente, esse mercado ainda precisa ser muito educado porque a maioria das pessoas acham que aprender, parar para escutar um podcast, um audiobook, ou ler um livro é perca de tempo. Já está dando certo, para que eu vou melhorar? Só que o mercado, ele sempre se renova. O mercado, ele está hoje assim, amanhã ele está de uma outra forma. Então, a gente precisa estar atentos, né? E entender quem está dando certo. Quem está dando certo, a gente tem que colar. A gente tem que ver o que a pessoa está fazendo. Eu falo assim, gente, eu vi uma pessoa que está criando um movimento, eu, meu filho, eu vou lá, porque eu quero saber o que essa pessoa está fazendo para eu trazer para mim. E na humildade, fala assim, pô, você pode me ensinar? Você pode me ajudar? Então, é sobre isso, gente. Então, eu agradeço o convite de vocês, Fernanda, Vitor. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha história. E é isso, se vocês quiserem saber mais da Ariane Palauro, me sigam nas redes sociais. Muito obrigada. E você, Fernanda? Como te encontram nas redes sociais? Podem me encontrar no Fê Seguros e, claro, né, Vitor? Arroba Capital Business. E você, Vitor? Onde é que a gente pode te encontrar? Arroba Victor Minaya no Instagram e arroba Canal do Broker tanto no Instagram quanto no YouTube. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.